COALA 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 Nossa, o Dragon Lord também saiu dessa página Travessis também sabem amar Ó, e agora, quem poderá me defender? Eu O Chapolin Colorado Isso Não, não cara Eu sou o garoto da física Não cara, você é o Chapolin Colorado Você tá de vermelho Não, cara, eu tô preto Mas e esse CH aí na sua camiseta? Não cara, esse aqui é o da física Não tem CH aqui, cara Mas... Cara Você é Daltônico Sou Daltônico? É Este é Joãozinho O problema dele é ser Daltônico Sai daqui então, você não é Chapolin? Eu nem conheço você Você... Não me conhece? Não E este é o garoto da física Ele é desconhecido Hoje vimos a história de Joãozinho Garoto Daltônico E do homem física Desconhecido É uma lição de vida E a moral da história É... Até a próxima, amigos Tchau, tchau Tchau, tchau Se vai morar Coala que voa sempre é maduro Coala que voa sempre é maduro